Estou começando mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 81. Estou aqui, como sempre, com Malupeine, minha esposa, host e rosto do podcast. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Você falou de inúmeras leis absurdas e elas são mesmas, mas o fato é que isso não são leis. Isso são normas feitas por homens, falhos. Isso se chama legislação. Na minha opinião, existem, e de alguns teóricos, diferença entre lei e legislação. A lei é, através da vivência, uma lei natural, ela vem voluntariamente da sociedade. Uma legislação é feita por alguém, algum ungido, que se acha detentor do poder, que faz uma engenharia social. Então, quais são as leis verdadeiras? Aquelas que defendem a propriedade, a liberdade, a vida, ou então leis como da oferta e da procura, a lei da gravidade. Todo o resto que faz engenharia social é legislação e que não necessariamente é uma lei. Esse é um grande problema que a gente precisa visualizar, que com esse diagnóstico a gente resolveria muitos problemas. Porque só temos legislação. É, você trouxe de volta aquele debate milenar do juiz naturalismo versus juiz positivismo. Até trouxe dois livros aqui que eles encaixam muito bem com a pauta do podcast. Que são do mesmo autor, inclusive, um autor francês, Frederic Bastiat, meio do século XIX, era um economista. E em A Lei, que é um livro que está no meu clube do livro, eu gosto muito. E pequenininho, tem uma outra capa que é com a foto do Che Guevara, eles pintando assim, o subtítulo é porque a esquerda não funciona. O que o Bastiat fala aqui é justamente o que o Gilson falou. Que existem direitos naturais que eles não foram dados, não foram dados por um governo ao homem. Eles estão aí, a gente só descobriu que eles são direitos. Ele coloca vida, liberdade e propriedade. E ele fala que é muito fácil respeitar esses direitos. Porque para respeitar meu direito à vida, basta um atentar contra a minha vida. Respeitar meu direito à liberdade, basta não me tornar seu escravo. E respeitar o meu direito à propriedade é só não invadir aquilo que é meu. E ele era um liberal, o Bastiat. Ele fala, olha, como as pessoas, a maior parte é pacífica, você vai ter um entendimento bom. Mas de vez em quando vai surgir um elemento que não vai respeitar essas leis. Então, o liberal, ele aceitaria dar poder para o Estado, para que ele mantivesse a segurança interna, externa. Porque todo mundo pode conviver muito bem, mas aí chega Alexandre o Grande e fala, não, agora tudo é meu. E também para resolver disputas. Então, ele teria essas três incumbências. E o que ele fala é que toda vez que você cria legislação, ou seja, essa lei positivada e escrita, porque alguém quis fazer essa engenharia social que o Gilson disse, você pode acabar invadindo esses três direitos naturais e fácil de respeitar direitos negativos. Para respeitar, basta não fazer alguma coisa. Enquanto muitas leis são positivas, obrigam todos a fazer alguma coisa para respeitar aquela lei. Então, quando na Constituição de 88, e aí muito guiado pelos ideais da época, o pessoal foi lá e escreveu num papel, todos têm o direito à saúde. Que é algo maravilhoso de você escrever. Eu queria que fosse verdade, mas escrever num papel não torna aquilo verdade. Só que quando falam que a gente tem o direito à saúde, então todos têm que ser tributados para cá com o custo de dar esse direito para as pessoas. E que no final não funciona tão bem assim, porque a saúde é muito cara. Então, não leva realmente a implementação de um direito universal à saúde, mas todos são tributados para pagar essa conta. E você citou o custo do Congresso. Eu achei muito interessante, porque a gente viu um estudo feito pela Universidade de Brasília, em parceria com a Universidade Norte-Americana de Iowa. E lá eles viram que o custo anual dos 513 deputados e 81 senadores fica na casa de 5 milhões de dólares. Mais de 27 milhões de reais na cotação de hoje. De cada um, melhor dizendo. Isso seria o segundo Congresso mais caro do mundo, atrás apenas do Congresso americano. Então, de todos os países do mundo, o segundo Congresso mais caro é o brasileiro. E a gente não pode falar que eles não trabalham se a métrica fosse criação de normas. Porque realmente, são muitas normas. Você citou que são 6 milhões desde 88? 6 bilhões. E pegando o gancho, por exemplo, do SUS, que é o sistema de saúde gratuito mais caro do mundo, você faz... O SUS é o mais caro do mundo? Sim, é o mais caro do mundo. E essa é a beleza, né? E esse é um problema, porque é um mito, ou uma meia-verdade, dizer que o Brasil é o país dos direitos. Por quê? Porque, automaticamente, quando você dá o direito a alguém, você transformou isso em um dever para outra pessoa, além dela mesma. Porque não acontece em passo de mágicas, né? O Haslitt é um economista, ele tem um livro muito bom, Economia e uma Aniquilição. Ele diz que o Estado, como ele não gera riqueza, não produz nada, ele não possui capacidade de dar alguma coisa a alguém sem antes não ter tirado de outra pessoa. Então, veja bem, o rico, falando para você, Malu, que fuma, cheira cocaína, é alcoólatra, come só bacon, ele vai ser atendido pelo SUS, custeado pela diarista que come de forma saudável, que vai na academia e que recebe muito pouco e que é pobre. Na verdade, o Estado é um vetor de desigualdade social na medida em que ele retira dinheiro dos mais pobres e transfere sempre para os mais ricos. Sem exceção. Prova disso, é só você imaginar, por exemplo, um condomínio, Bruno, de luxo. Vai ter lá iluminação subterrânea, saneamento básico, escola, posto de saúde perto, toda uma estrutura. Mas o Estado e os políticos não ajudam os mais pobres? Por que isso tudo não tem nas favelas? Lá não tem saneamento básico. Todo o recurso arrancado à força daquela população é transferido para o bairro nobre. E isso é uma regra, estou dando só um exemplo. É sempre assim. Então, toda a legislação feita para os políticos é para autobenefício. Existem auxílios médicos hospitalares para cargos políticos ou funcionários públicos acima de R$ 4.000, que é mais de três vezes do que o salário mínimo. É inacreditável. A renda per capita de Brasília, que não produz um prego, não tem indústria, é R$ 2.400. A do Maranhão é R$ 700. E, em Brasília, tudo que não é serviço público ou político é para atender o serviço público. Arquiteto, academia, engenheiro, etc. E esse livro do Bastiat, ele faz uma outra reflexão interessante, que é por que o Estado pode fazer coisas que, se o cidadão comum fizesse, seria considerado crime? Ou seja, a gente dá um poder para os políticos cometerem crimes, sendo que só não são crimes porque é feito pelo Estado. Não pode fazer pirâmide financeira. O Estado faz INSS. Não pode ter jogo de azar. Mas é mega cena. Tem a lotérica. É inacreditável. E são vários exemplos que a gente poderia ficar aqui dizendo. Então, o Estado se arroga no poder, tanto que ele tem o monopólio da força. Ele é o único que pode te ofender, te prender, te agredir. Então, é um circuito vicioso que eu tenho certeza absoluta que o máximo que um parlamentar e as pessoas podem fazer é reduzir esse poder. E, vez de outra, eu escuto as pessoas discutindo que eu queria que esse político fizesse isso, eu queria que esse político fizesse aquilo. Na verdade, o que eu quero é que os políticos não façam. Porque, Bruno, o ônus do legislador e do político deveria ser comprovar que a política pública que ele está propondo é melhor do que a sociedade resolveria sozinho e com um custo melhor do que eu receber 70% desse recurso. Aliás, 100% desse recurso, ficar com 70%, que é o custo da manutenção, e só sobram 30% para devolver à sociedade. Sendo que o político escolhe quem vai receber e aonde vai ser enviado. É muito difícil ter esse ônus. Tem um mantra que é do meu mandato, Andressa, que todo parlamentar e todo político deveria fazer quatro perguntas antes de propor ou aprovar qualquer coisa. Primeiro, quanto custa? Segundo, quem vai pagar? Terceiro, se quem vai pagar concordou com aquele pagamento? E quatro, se aquela lei política pública é melhor para ele ou para a sociedade que ele representa? Se essas quatro perguntas fossem respondidas honestamente, a gente não teria grande parte dos problemas que a gente tem hoje. I'm totally Canadian. I'm totally Canadian. I'm away to ceux-